O Futebol Clube do Porto derrotou o Leixões no Olival em encontro da 6ª Jornada da Fase Norte do Nacional de Júniores. Antes do pontapé de saída, foi respeitado um minuto de silêncio pelo falecimento do árbitro António Garrido. Os Dragões até entraram bem no encontro e, logo aos 5 minutos, Sérgio Ribeiro cruza para Leonardo, mas o avançado colombiano cabeceia por cima da baliza leixonense. Aos 9 minutos, João Cardoso remata de fora da área, mas Nuno nega o golo ao jogador portista. Aos 21 minutos, Clever cruza da direita e Leonardo aproveita o desentendimento da defesa de Leixões para fazer o seu primeiro golo com a camisola azul e branca. E à passagem da meia hora do jogo, Jorge Fernandes vê o cartão amarelo por falta sobre Sevivas. Dois minutos depois, Clever protagoniza uma boa iniciativa individual, mas o remato do meio de azul e branco a sair ao lado da baliza de Nuno. E no minuto seguinte, Jorge Fernandes vê o segundo cartão amarelo e deixa o futebol com o Porto reduzido a 10 unidades. Os Dragões vão para o intervalo a vencer por um zero, mas a vantagem podia ter sido desfeita logo a abrir a segunda parte. Valeu Filipe Ferreira a negar o golo a Tiago Borges. O Leixões ia aproveitando a superioridade numérica e aos 51 minutos, Vila Cova remata ao lado da baliza portista. A meio da segunda parte, Jota serve o João Almeida, mas o avançado leixonense dispara para fora. A cinco minutos do fim, Ruben Macedo tem a oportunidade de sentenciar a partida, mas Nuno evita o gol do extremo azul e branco. Ainda antes do final do encontro, o árbitro Hugo Pacheco dá a ordem de expulsão ao treinador de eleições, Hélder Nunes, e ainda ao delegado, Manuel Guedes, por protestos. Vitória da equipa de António Folha, que vai agora defrontar o VAT Vorizov esta quarta-feira para a Liga dos Campeões de Júnior.